E nesta sexta-feira, no gabinete do prefeito João Dado, foram realizadas as assinaturas da ordem de serviço das obras do Novo Passo Municipal de Votoporanga e foi apresentada também a futura estrutura do prédio. Durante a reunião, foi apresentada a readaptação do layout do Novo Passo Municipal de Votoporanga. A futura estrutura do prédio ficará localizada na avenida Sebastião Vaz de Oliveira e terá cerca de 7.500 metros quadrados. Tudo aquilo que nós já falamos da junção, de colocar todas as secretarias juntas, ela dá uma funcionalidade muito maior. E também uma economia aos cofres públicos de aluguéis que se paga hoje. Então vai haver um destaque, uma valorização de todo aquele entorno onde está sendo construído o Passo Municipal. A cidade está ganhando então um novo marco de referência no seu urbanismo, nas suas edificações. O intuito da obra, com investimento de cerca de 10 milhões e previsão de entrega de até um ano, é trazer mais economia para a cidade. E por falar em economia, o Novo Passo Municipal vai ter em sua estrutura o uso de energia solar, para ter ainda menos gastos. O prédio terá as placas de energia fotovoltaicas já construídas e vai significar que aquele prédio só vai ser consumido 50%. Os outros 50% vão ser energia que virar do sol, energia de graça e nós estaremos também economizando para os cofres públicos dessa maneira. E o novo prédio vai trazer benefícios para o município e contará com salas de reunião, auditório e o gabinete do prefeito. Além disso, vai possibilitar a união da maioria das secretarias municipais. Uma estrutura que vai permitir a economia de mais de 5 milhões de reais em aluguéis, são imóveis que estão espalhados pela cidade toda e que vão deixar de ser alugados porque vamos estar na casa própria, isso já é um benefício natural. Então vamos investir recursos de financiamento, mas já vamos recuperar metade desses recursos só na economia de aluguéis. Além disso, vamos economizar em energia. Então é importante essa obra para Votoporanga, importante para os nossos cidadãos porque vão ser atendidos com muito mais facilidade, com estacionamento, com tudo aquilo que é necessário para dar conforto e qualidade de vida às pessoas da nossa cidade. O prefeito João Dado se reuniu com a empresa ganhadora da licitação para assinatura da ordem de serviço. A construção deve começar em breve.